E ai pessoal, beleza? Filmando aqui, vamos testar aqui no lagun a build aqui da aberração Passar ela aqui Um, dois, três, quatro... Eu não posso passar de cinco, porque se passar de cinco dá bosta Vamos ver aqui, deixa eu jogar o... Peraí, eu joguei os... Ai eu miro perto lá Eita de chama aí, eu não posso morrer né Viaja não Eita porra, o cara vai pro outro lado lá cara É realmente, a build é bem forte E ai que eu tô... Nossa, quase fui velho, tô falando Lugan